DJ Renan, o Alisson Essa daqui eu fiz especialmente pra aquelas Que em casa é santinha e que desanda nas favelas Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Cinco minutinhos de ideia e olha o que que eu fiz com ela Com ela Com ela Vai catucando, catucando, catucando a tchacadelo E catucando, catucando, catucando a tchacadelo Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catu que dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca que dá beijinho DJ Renan, o Alisson Essa daqui eu fiz especialmente pra aquelas Que em casa é santinha e que desanda nas favelas Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Cinco minutinhos de ideia e olha o que que eu fiz com ela Com ela Com ela Vai catucando, catucando, catuca na tchacadelo E catucando, catucando, catuca na tchacadelo E catucando, catucando, catuca na tchacadelo Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catu que dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, 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 catuca que dá beijinho